Vocês pediram mais uma ideia de campanha-aventura com o anjo, mas, pelo amor de Deus, parem, eu não vou fazer com todos os anjos, tá bom? Mas vamos lá com o anjo Gabriel. E essa aqui, ela é difícil, precisaria ser uma campanha longa, o narrador precisaria estudar muitas simbologias pra colocar as pistas, e seria uma campanha no estilo que eu chamo de macro, de conspirações globais, fins do mundo, que eu particularmente não gosto tanto, mas eu sei que tem uma galera que gosta. Seria uma pegada muito mais agentes secretos lutando contra governos e coisas do tipo. Mas vamos lá. Tá rolando uma reunião das Nações Unidas e tem um atentado terrorista, uma bomba explode lá dentro e mata 10 grandes chefes de Estado. Você pode usar esses 10 sendo do G10, e aí aqui eu vou ler porque eu não decorei os todos, que seria Alemanha, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Países Baixos, Reino Unido, Suécia e Suíça. São 11, mas porque a Suíça foi colocada depois, enfim. Inclusive atualmente acho que tem Espanha e Austrália, mas segue o barco. Isso pra manter quais teoricamente são as maiores potências do mundo hoje. Mas eu usaria outros 10 países que tem a ver com uma profecia que eu vou falar aqui, e que são os países que já tentaram realmente dominar o mundo. Que é Itália, Suíça, Portugal, Espanha, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia, Japão e Estados Unidos. Enfim, esses 10 líderes de Estados morrem, e isso estoura uma guerra. Mas todas as investigações das inteligências de todos os países não conseguem achar o responsável pelo ataque. Não existe resquício de bombas, não existe resquício de arma química, não existe nada no local. E obviamente isso chama a atenção da ordem que envia os seus melhores agentes pra entender o que tá acontecendo, como essas pessoas morreram. Então a investigação dos agentes começa no local do crime. Eles já precisam conseguir entrar num local que tá completamente barrado. E lá eles vão conseguir perceber que não teve realmente nada físico, vamos dizer assim. Foi algo paranormal que matou esse chefe de Estado. E como é uma campanha macro, você pode aproveitar e já colocar as outras organizações paranormais dos outros locais do mundo no livro. Apresentam algumas. O Drawlins, não sei quem conhece o Drawlins, mas procurem arroba Drawlins. Ele criou outras rombrius muito legais disso. Você pode colocar várias agências de vários locais do mundo. Inclusive os personagens não precisam ser da ordem, pode ser de outras agências. Investigando como é que esses 10 chefes de Estado morreram. Enquanto isso, uma guerra mundial começando a comer solta. E essa investigação vai levar eles a encontrarem uma gravação de alguém que vai assumir a responsabilidade do ataque. Essa pessoa não se identifica, mas ela se identifica como o chifre. E a única coisa que ela fala são muitas blasfêmias e repetidamente uma profecia. Que a profecia é grande, não vai dar tempo de eu falar aqui e eu falo no próximo vídeo. Que a profecia é grande, não vai dar tempo de eu falar aqui e eu falo no próximo vídeo. Obrigado.